Bom, acho que já quase todo mundo já sentou, já se acalmou, então eu gostaria de chamar para dar prosseguimento a nossa reunião de hoje, a fisioterapeuta, professora doutora Márcia Bauer Cunha, que vai dar a aula sobre barreiras no domicílio. Márcia, por favor. Bom dia, gostaria de agradecer mais uma vez que está sendo convidada para vir aqui falar um pouquinho para vocês. Como a doutora Karim falou, eu já tenho 28 anos que eu trabalho aqui junto com a equipe da Unifest, sou professora também em universidade e a gente tem uma equipe, são vários fisioterapeutas que trabalham e a nossa equipe da fisioterapia motora atualmente tem eu, a Rita, que não está aqui, tem as outras duas fisioterapeutas que estão aqui, a Adriana Baponi e a Camila Dati. Então, antes de mais nada, queria agradecer, porque todo mundo que vai ao ambulatório de quinta-feira de manhã sabe que nós trabalhamos em conjunto, são muitos pacientes para receber orientação, então a gente faz um trabalho em conjunto. Então, queria agradecer a minha equipe. Bom, então hoje eu fui convidada para estar falando então sobre as barreiras arquitetônicas. Então, existe um problema muito grande desde o momento em que nós estamos em casa ou fora de casa, e que nós temos alguém em casa com algum problema, com alguma dificuldade ou não, basta estarmos dentro de casa e tropeçarmos num tapete que estava no banheiro ou num degrau dentro de casa, não precisa ser uma pessoa que esteja doente. A partir do momento que nós temos alguém com diagnóstico de ela, que essa pessoa começa a perder esforços ou começa a ter dificuldade para entrar, então nós começamos a nos deparar com todos os problemas dentro e fora do domicílio. Então, é um trabalho em conjunto da FIS e da TO, de nós orientarmos como nos adequar a esses problemas e quais as formas e quais as adaptações que nós podemos fazer para quê? Para poder viver melhor no nosso ambiente de trabalho. Então, aqui nós temos algumas demonstrações, ali à esquerda, uma rua irregular, a cadeira de rodas que não passa na rua entre o poste e a calçada, o degrau onde o paciente quer subir sozinho com a cadeira e não consegue, escadas. Aqui nós temos uma... isso eu tirei de um blog, de um paciente de ela, que falava o seguinte, foi feita uma rampa no restaurante, a pedido, mas eles esqueceram, depois da rampa, de tirar o degrau. Então, existe a rampa, mas o degrau continuou. Então, as barreiras continuaram mesmo tentando ser adaptadas. E mesmo tendo acesso à cadeira de rodas, quando chove, enche de água. Então, nós temos rampas, às vezes, mas não temos possibilidade de estar andando com a cadeira. Eu acho que pulou. Então, assim, o que são as barreiras arquitetônicas? Então, são essas dificuldades de instalação que impede a transferência ou circulação do espaço ou mobiliário. E o que seria, então, a acessibilidade? Que é o que nós estamos procurando e que é direito de todos os selos. É o grau no qual o ambiente permite a circulação de recursos para as pessoas, independente de características, com segurança e autonomia em relação a espaços, mobiliários e equipamentos. Bom, então, eu vou falar um pouquinho das barreiras domiciliares. Então, no ambiente domiciliar, o que nós vamos ter que observar? A acessibilidade e segurança. Vou dar um exemplo. Indicamos um andador para o paciente. Ótimo. O paciente levou o andador para casa. Entrou em casa, começa o seguinte. Na sala não tem espaço para andar de andador. Então, o que adianta eu ter um andador se eu não tenho espaço? Então, o que nós vamos ter que fazer? Adequar os espaços da casa, tirar os mobiliários, tirar as mesas, os tapetes, procurar ter um espaço para poder passar o andador, para poder passar a bengala, para não correr risco desse paciente tropeçar e cair. Auxiliar a família a reconhecer os problemas, reunir as informações da situação da casa e testar as habilidades dentro do ambiente. É muito comum, gente, eu não moro em sobrado, mas é muito comum o paciente chegar e falar assim, mas eu moro no sobrado. Nossa, né, começa os nossos problemas. O que vamos fazer? Moro no sobrado, embaixo normalmente é sala, cozinha, né? E em cima o quarto. Como nós vamos fazer agora em relação à escada? Então, assim, a maioria das famílias, com o decorrer do tempo, muda, né? O quarto para baixo, se adequa na sala ou no ambiente conforme é necessário. Existem algumas outras coisas que podem ser feitas, mas que em nível financeiro é muito caro, né? Então, são realmente adaptações que têm que ser feitas dentro de uma casa. Para quê? Para que se possa viver bem. Não dá para ficar subindo a escada o dia inteiro. Por quê? Fadiga, muito paciente. Então, vamos fazer o quê? Conservar energia? Vamos passar o dia no andar de baixo e uma vez por dia subir. Então, essas são, né, as formas de nós tentarmos viver bem. Então, o que nós poderíamos modificar, né? Reconfigurar os espaços, instalar aparelhos adaptáveis, remover barreiras, né? As mesas, os tapetes, as coisas. Mudar as mobílias para atender e ficar mais funcional. Essas são algumas adaptações. A primeira da esquerda é uma adaptação de uma casa de um paciente nosso que tinha uma escada na frente e o nosso paciente fez uma rampa, né? Mandou construir uma rampa para poder a cadeira circular. Logo assim, saindo da garagem, seria a entrada da casa. O segundo ali é uma cadeira que isso realmente é... A escada é um sobrado, onde tem a escada. E essa cadeira, ela é eletrônica, né? E ela sobe até lá em cima. Então, são coisas, materiais muito caros, né? Que são importados, que é difícil a parte financeira. Aqui, à direita, nós temos, então, o Steve Hunk, né? Com algumas adaptações da cadeira, até mesmo de tábua de comunicação. Uma outra paciente também, ali demonstrando uma cadeira reclinada. Isso tudo dentro da casa, né? Então, são algumas formas de a gente estar adaptando. Então, dentro da fisioterapia, qual seria o nosso objetivo em relação às barreiras domiciliares, né? Dar conforto aos pacientes, cuidadores e familiares. São vários os problemas. Por exemplo, aqui na cama, o paciente está no leito. Se a cama for muito baixa, o terapeuta e os cuidadores, com o decorrer do tempo, vão desenvolver o quê? Dores lombares, dores cervicais, de estarem pegando o paciente, né? Então, nós temos que ver a altura da cama em relação à altura da cadeira, para, na hora de fazer a transferência, facilitar para os cuidadores, para os familiares, né? Aquela poltrona que é chamada poltrona do papai, existem maneiras que o paciente fica confortável. Existem alguns pacientes que até passam a dormir nessa poltrona, por ser mais confortável para eles. Ela dá várias posições. Então, adequar à cozinha. Então, assim, o importante é dar conforto e, ao mesmo tempo, também dar possibilidades para que tantos os cuidadores quanto os pacientes consigam viver bem no dia a dia e não ter nenhum problema depois de dores em consequência desses problemas. As transferências também têm que ser feitas de forma adequada. Essa primeira foto foi feita lá no nosso ambulatório, que nós estávamos orientando a esposa do paciente por isso mesmo. Por quê? Porque dependendo da forma como vai pegando o paciente, ela não estava aguentando de dor lombar, de dor na cervical. Então, como que nós vamos fazer? A gente pode colocar o joelho do cuidador com o do paciente, travar, para poder fazer uma rotação e não ficar tanto peso. São alavancas que nós chamamos, né? Então, são orientações que nós vamos para transferência, manipulação. Tem que, então, esse daqui, a marcha. E aí, dentro de contexto, eu pus essa foto para mostrar o seguinte. Esse é o nosso ambulatório, que nós não temos muitas condições, vocês sabem, né? Então, assim, é tudo apertado, pequeno, é perigoso o quê? É perigoso tropeçar ali, né? Então, o certo seria nós termos mais espaço para ficar com mais segurança, para não ter problema conforme eles estão fazendo a marcha, ela tropeçar, passar o pé em algum lugar e cair, né? Então, são situações de orientações, mas que não seriam adequadas para a casa, né? Outro objetivo nosso, manter as atividades funcionais do paciente, né? Em casa ou não. Então, manter o paciente ativo, dar conforto na cadeira de rodas, né? Aqui, essa outra foto é de um paciente nosso em casa, ele está deitado numa poltrona, não sei se dá para vocês perceberem. Então, é o que eu falei. Então, se a cama não está dando certo, nós temos alguns pacientes que passam a dormir no sofá, precisa de que tipo de sofá, se está confortável, se não está, se está mudando de posição, né? Mas são adaptações que nós temos que fazer com o paciente. Prevenir que o paciente não faz dica ou tenha queda. Então, nós temos que tomar cuidado que nós podemos orientar como na primeira foto aquele que nós colocamos nos sapatos para quê? Para estimular a dor de flexão, para não ter problema do pé cair e quando o paciente anda tropeçar no próprio pé em casa. Mas não adianta só nós comprarnos, colocarmos no tênis e deixarmos o tapete no meio da sala, né? Então, é um contexto, né? De adaptações e adaptações no ambiente, não só. Orientamos a bengala. Vamos lá, vamos medir a altura da bengala, vamos orientar como o paciente andar, como vai ser. A bengala não pode ser muito baixa, por quê? Senão o paciente pode ficar com escoliose, pode ficar com dor, né? Ótimo. Aí o paciente vai, ele olha para o chão, não vê o sofá na frente e cai. Então, é um contexto geral em relação a andar a dor. Tem vários pacientes que nos questionam desse andar de dor triangular que ele dá mais estabilidade. Ótimo, só que ele é largo também, né? Então, o andador, se você tem uma casa de dois andares, ele serve para andar no meio da sala, na cozinha. Então, assim, dependendo do ambiente de casa, né? O como nós vamos conseguir utilizar, então, todas essas coisas. Para nós, o importante é orientar e saber também como é o ambiente da casa de cada um. facilitar movimentações dos cuidadores e familiares com o paciente dentro do seu ambiente. Então, na primeira foto vocês têm ali o quarto onde nós temos capete do lado da cama, temos os mobiliários do lado da cama, a altura da cama. Então, tudo isso nós vamos ter que reorganizar, né? A cama teria que ficar na altura da cadeira. Se ela não tem essa altura, pode ser colocado embaixo alguns cipés, algumas coisas para facilitar a transferência. Retirada do tapete, retirada de todos os mobiliários que estão do lado que possa, conforme o paciente vai levantar, cair ou deixar uma mesa onde não tenha quinas, porque conforme ele levanta pode bater. Então, adequar o quarto, né? De acordo com as necessidades de cada um. E aqui, a gente tem como se fosse uma escola, né? Onde a gente tem possibilidades de estar mostrando para o paciente, olha, ponha isso, não ponha, deixa tanto de espaço, a Camila vai falar isso depois, quais são os espaços adequados, quais as adaptações necessárias, né? Para a gente conseguir fazer com que viva bem. Tornar o ambiente mais harmonioso e aconchegante. Então, a primeira foto está mostrando o seguinte, que mesmo aquela paciente estando em casa, regime domiciliar, vocês podem ver os quadros na parede, ali era a sala, né? Então, foi necessário uma cama hospitalar dentro de casa e mesmo assim é um ambiente aconchegante, um ambiente bom, onde a paciente possa se sentir bem. Essa outra senhora, ela está na casa dela, na área, no piso superior, onde tem uma varanda, onde ela faz os exercícios na varanda de casa, onde ela circula por essa varanda, onde ela vê o verde. Então, é necessário no ambiente domiciliar também estar adaptando. E as orientações da fisioterapia motora, né? Então, nós temos assim, nós temos a fisioterapia onde nós indicamos fora de casa e tem também as necessidades de estar fazendo fisioterapia em casa, né? Então, o paciente não consegue mais se locomover ou o paciente não tem condição. Existem, né, os atendimentos domiciliares do Programa de Saúde da Família, existem particulares, existem vários tipos de atendimento que às vezes são necessários, né? Eu acho interessante que o paciente saia para o atendimento, mas se não houver mais condições, ele vai ter que ter, então, o atendimento domiciliar dentro das várias modalidades da hidroterapia. Físio e hidro. E até para o lazer, né, nós temos que ter também situações de adaptação. A primeira foto ali é no Rio de Janeiro, né, vocês sabem que lá eles têm agora esse projeto Adapte, né, o paciente que não anda, ele vai de cadeira de rodas, eles têm toda uma estrutura, eles levam por uma rampa, colocam na cadeira, levam no mar, quando eles tiram do mar, né? Então, é só para mostrar assim, que mesmo em situações de lazer, tem que ter adaptações, aqui também é lá no Rio, que é o acesso para os pacientes para irem até lá no morro, para fazer voo livre, para fazer, não sei se vocês já viram na internet, tem pacientes de ela que mesmo com BIPAP já fizeram voo livre, né, então assim, existem situações de lazer sim, onde nós conseguimos, né, essas barreiras conseguem ser quebradas e os pacientes conseguem sim ter direito ao lazer, tá? Então, acho que é isso, a Camila vai continuar, ela vai falar agora das adaptações, então mais uma vez queria agradecer aos pacientes, aos cuidadores e a todos que nos ajudam no ambulatório. Obrigada. Obrigada.